Estamos de volta e olha que notícia boa. Em Arassatuba, um curso técnico de graça está se transformando em um verdadeiro celeiro de talentos, viu gente? Estudantes do ensino médio estão aprendendo a desenvolver projetos de automação que podem ser colocados em prática. Tudo depende aí do interesse do mercado de investir nesses jovens inventores. Uma escola técnica da rede pública de ensino. Estamos no intervalo, mas... Cadê os alunos, gente? Intervalo? Mas cadê? São quase duas da tarde. Licença, desculpa. O senhor é o professor aqui? Sou eu mesmo. Não é o seu nome? É Fábio. Fábio é Priscila, da SBT Interior, tudo bom? Tudo bem. São quase duas da tarde, é intervalo, mas cadê os alunos? Então os alunos estão desenvolvendo os projetos deles, né? Inclusive a gente quer até mostrar pra você, aproveitar que está aqui e mostrar pra você os projetos deles que estão desenvolvendo. Mas agora, qual é o caminho? Agora, por aqui. Ao invés de você encontrar uma sala de aula com cadeiras, lousa, não. Olha aqui. Um espaço amplo, onde o que ocupa são ideias, são projetos. Até o nome é complicado. Bioimpedância. Bioimpedância. Gente, eu sou de humanas, né? Não vamos forçar a barra. Mas, está ao meu lado o homem que conhece da palavra, da teoria, a prática. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Richard Franklin. Richard Franklin. E seu parceiro? Marcos Júlio. O que é bioimpedância? É um projeto que consiste, tipo assim, ele manda uma corrente elétrica para o corpo da pessoa e através dessa corrente elétrica ela mede a sua composição corporal. Água do corpo, músculo, gordura. E basicamente o nosso projeto é esse, né? Ele faz essa medição. Um aparelho desse aqui, exatamente o que ele faz? Custa quanto? A gente gastou em torno de uns 90 reais, mais ou menos, na placa. 90 reais. E os aparelhos que fazem também esse mesmo trabalho, com essa mesma definição de informações, são bem caros, né? Sim, tem aparelhos a partir de 150 reais, que são os mais simples e geralmente, dificilmente vai dar um resultado preciso, até 600 reais. Agora a gente vai conhecer o grupo Localizador Bluetooth via aplicativo. Quatro idealizadores. Quatro alunos que desenvolveram um projeto a partir do quê? A gente desenvolveu o aplicativo a partir de um programa especializado em multiplataforma. Então ele pode ser utilizado todo em computadores, quanto em tablets, quanto em telefones. E a gente comprou um dispositivo Bluetooth da China, certo? Que é com ele que a gente vai fazer comunicação com o celular. E através do aplicativo, ele vai interpretar os sinais que esse aparelho vai enviar para o celular e com isso ele vai calcular desde a distância, inclusive emitir os sinais sonoros para a gente conseguir localizar ele. Em resumo, se aí o pessoal de casa perdeu alguma coisa e não sabe nem onde, lembra, onde deixou, esse pessoal tem a solução. Este grupo aqui trouxe o projeto Automação Residencial. O nosso projeto, ele traz uns sensores que, esse aqui é o sensor de laser, que ele tenta oferecer segurança. Assim, quando esse sensor for interrompido, ele irá alertar o proprietário com alarme. Vamos mostrar? Este grupo trouxe o quadro de energia com gerenciamento de consumo. Eu já sou aluna aqui e eu estou intrigada com esta caixa de energia, com um monte de aparelhos aqui que eu não estou entendendo nada. Só vi que tem um cifrão aqui. Como é que ela funciona? Bom, nosso projeto é um quadro de energia com gerenciamento de consumo. Ele ajuda a população a controlar seu gasto de energia mensal, semanal e diário. Na minha casa, eu posso ter uma caixa como essa, que eu sei quanto eu vou gastar de energia e já converte aqui para saber quanto eu vou gastar em dinheiro. Isso. Saiu o valor aqui que tem a corrente, potência, voltagem e aqui a gente pode ter o valor obtido em dinheiro. Aí você tem um pet em sua casa, cachorro, gato, periguinho, tataruga, coelho, aí vai viajar. Como é que fica a questão da alimentação do meu bichinho? Foi pensando nisso que você desenvolveu esse projeto? Foi. Então, nós desenvolvemos um projeto que através do aplicativo, pelo celular ou pelo computador, você pode controlar e programar remotamente a água e a ração. Fazendo com que caia a ração dentro do recipiente, onde você estiver, se você estiver viajando ou não estiver com quem deixar, o aplicativo serve para isso. Esse aparelho tem uma característica interessante. Qual que é? É ele desviar de obstáculos. A gente pode ver aqui que quando ele encontra um obstáculo, ele desvia. Ele não tromba com alguma coisa. Então, nós vemos aqui um sensor de ultrassom. Nós podemos ver que quando ele detectar a distância, ele vai parar o veículo, vai fazer a medição e dar as distâncias de direita para a esquerda e tomar uma decisão. Tudo isso é feito por uma plaquinha chamada Arduino. Onde é que fica essa placa que você fala Arduino? E o que ela significa? Ela fica aqui. Esse é o comando do carrinho robotizado. Hoje nós temos um perfil diferenciado na parte pedagógica dos cursos, onde a gente preza por trabalhar com projetos. Quem sabe a gente encontre algum empreendedor para fomentar a fabricação de projetos como esse, de relevância e importância para a sociedade.